O poder nas suas mãos para poder administrar hoje o Brasil? O que o senhor faria em relação ao combate à pandemia? O que o senhor faria diferente? Bom, já teria feito diferente, né? Lá em fevereiro do ano passado eu escrevi o que eu faria se eu estivesse na presidência da República. E não era difícil seguir a recomendação dos sanitaristas brasileiros. Em primeiro lugar, testagem em massa. Por que a testagem é importante? Porque você tira de circulação a pessoa que está contaminada e muitas vezes não sabe que está com a doença. Então você tem que fazer testagem para isolar a pessoa que está contaminada. Segundo lugar, promover e não combater o uso da máscara e do distanciamento social. Você tem que manter um metro e meio das pessoas e usar uma máscara por onde não passe o ar, justamente para evitar a contaminação. Terceiro lugar, nas cidades em que fosse necessário, fazer um lockdown rigoroso para poder sair do lockdown mais cedo. Quarto lugar, comprar EPIs para os profissionais da saúde. Nós perdemos muitos médicos e enfermeiras, médicas e enfermeiros por conta de falta de EPIs. Quinto lugar, em agosto, já estavam na fase 3. A vacinação, os testes de vacina já estavam na fase 3. Eu teria ido pessoalmente em todos os laboratórios, assinado o contrato com os 5 laboratórios que produzem vacina. E não esperado os laboratórios virem oferecer ao Brasil. Simplesmente por uma razão. Tem 200 países comprando e só 5 laboratórios vendendo. E nós somos 200 milhões de habitantes, num total de mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Como é que o Bolsonaro faz pouco da vacina? Sexto lugar, demitiria esse ministro da saúde, que não entende nada nem de Brasil nem de vacina. Ele não sabe onde é o Amapá, onde é o Amazonas. Ele achava que o Piauí estava no hemisfério norte. Esse é a pessoa, a maior autoridade sanitária do país no governo Bolsonaro. Teria demitido, nem teria nome errado. Quanto mais mantido no cargo depois de nome errado.